Fala pessoal, tudo bem? Treinador Davi Sistema daqui, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E o vídeo passado com os elásticos foi um sucesso, todo mundo gostou muito. Então eu tô aqui pra fazer outro vídeo com outros exercícios pra fazer com elástico. Então exercícios pra fazer com elástico, parte 2. Pra você, lembra que 10, não se importa com 10, pode ser mais, pode ser menos, não se importa com isso. Lembra de se inscrever no canal, clicar no joinha, deixar seu like, comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com os amigos, tá bom? Então agora, exercícios com elástico, parte 2, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. Muito bem pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Treinador David Stemmler, espero que você tenha gostado, não se esquece de clicar no joinha, deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e comentar aqui caso você queira dizer alguma coisa. Eu te vejo no próximo vídeo, valeu!